Olá, eu sou a professora Lucy, vou apresentar para vocês rapidinho um pouquinho do poeta João Cabral de Mello Neto. O João Cabral de Mello Neto, ele ficou conhecido no cenário de nossa literatura como poeta engenheiro ou poeta da pedra. Ele realmente é um escritor bastante exigente na escrita, muito seco, exato, objetivo, econômico, e faz lembrar muito a linguagem do Graciliano Ramos, aquela linguagem que não gasta muito, concreto, sério. Foi até considerado um traidor do modernismo do primeiro momento, porque enquanto os modernos do primeiro momento estavam lá tentando escrever de maneira bem cotidiana e de certa maneira bem despojada, o João Cabral de Mello Neto estava lá pensando a palavra, detalhe por detalhe, cortando a faca, tudo o que ele escreve. Bem, ele próprio acabou dividindo a sua obra em duas águas, foi assim que ele disse, a minha obra é dividida em duas águas, como se fosse um telhado. Ele fala, para um lado, é a poesia construção. Essa poesia construção tem a ver com as poesias mais metalinguísticas. São poesias que tratam da própria poesia. O livro A Educação pela Pedra é um livro que exemplifica bem a sua poesia construção. Ele fala do próprio ato da comunicação, ele fala do texto, ele fala do ato da escrita, ele fala da questão do discurso, ele compara de uma maneira, numa metáfora bastante objetiva até, a escrita, o discurso com as águas do rio. Então ele vai fazendo esse trabalho em torno do ato da comunicação e falando a respeito disso próprio. Então é uma poesia construtiva, metalinguística. Mas por outro lado, o João Cabral também desenvolveu na outra água a poesia participação. E nessa, ele se apresenta muito engajado, profundamente engajado com os aspectos sociais do Nordeste. O maior exemplo dessa segunda água, que seria a poesia participação, do João Cabral de Melo Neto, é o teatro, o poema dramático Morte e Vida Severina. E nesse poema dramático, ele faz uma análise da situação de um retirante, dito Severino, que na verdade representa todos aqueles que apresentam vida severa, vida difícil. Esse Severino vai sair lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, e ele vai tentar chegar ao Recife para tentar prolongar a sua vida. Então ele se apresenta a princípio, dizendo o seu nome. O meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. Não foi batizado na Pia, batismal com outro nome. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. E ele vai explicando que isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um senhor que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Quanto mais ele explica, a gente vai observando, mais ele se perde numa multidão de Severinos. Esse livro vai apresentando então, essa retirada de um Severino, que para prolongar a sua vida, vai tentar chegar até o Recife, seguindo o rio Capibaribe. E o título, Morte, Depois Vida Severina, refere-se às variadas mortes que ele vai encontrando pelo caminho, enquanto ele vai tentando chegar ao seu destino. E é claro, o finalzinho, lembra bem um alto de Natal pernambucano, quando o Severino vai desistir da vida, por causa de tantas mortes que ele encontrou pelo caminho, nasce uma criança, que faz com que ele perceba que a vida é uma fábrica teimosa. E mesmo diante de tanta desgraça, a vida vai acontecer. Ela dribla tudo e acontece. E mesmo que nasça um outro Severininho, não tem problema, é sempre vida. É uma bela peça de teatro, Morte, Vida Severina, sempre aparece em vários vestibulares, para serem interpretados, associados a quadros, às vezes, do Cândido Portinário, os retirantes. E o aluno tem que fazer essa leitura visual e também da literatura. Vale a pena conferir, então, Morte, Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Até mais! Morte, 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 Morte Obrigado.